Olá, tudo bem? Jaysson Moraes aqui do Livro Arte Triunfar. Estamos aqui em mais um vídeo. Tema do vídeo de hoje, viver o presente, certo? Gente, antes de mais nada eu quero pedir para você que está aí do outro lado, seja inscrito ou não seja, deixe seu like, compartilhe. Se você não é inscrito aqui, se inscreve nesse canal, porque esse canal aqui tem muito conteúdo com o objetivo de ajudar você a refletir para você ter uma vida melhor, tá certo? Então é viver o presente, tá certo? Eu vou dar para vocês algumas dinâmicas de como as pessoas vivem a vida, tá certo? Eu vou falar de escritor porque é o meu ramo, né? Mas isso serve para qualquer ramo, tá certo? Então eu vou falar de dois escritores aqui, o Johnson, Thomas Johnson, que é quem mexeu no meu queijo, é um sucesso, mundial, são mais de 500 mil, mais de 500 mil livros vendidos só no Brasil, quem mexeu no meu queijo, então é um livro, e é um livro muito forte, é um livro que mexeu muito com a minha pessoa, sabe? Mexeu muito forte, ficou mais ou menos um ano, hoje eu ainda fico pensando naquela história lá, tá certo? Recomendo, super recomendo quem mexeu no meu queijo, tá certo? E, por outro lado, quem mexeu no meu queijo é um livro de mais ou menos, se você for pegar o conteúdo dele, não chega a 80 páginas, é um, é muito forte as palavras que ele coloca, a história que ele traz, porém é muito direto, sabe? É muito, ele fala sem voltas, o Johnson, que é do livro do quem mexeu no meu queijo. Aí tem o livro, aí temos o livro Dan Brawl, Anjos e Demônios é um, mas o outro é o Código de Davins que eu li. Então, quando ele fala, quando Dan Brawl, que é um escritor, ele fala de uma pessoa, ele descreve a cor de seus olhos, o jeito da sua sobrancelha, o seu cabelo, a cor, o brilho do sapato. Ele é um escritor que ele consegue, então, ele é um, o escritor, ele é muito, ele é muito detalhista, ele é muito profundo, tá certo? Então, isso, isso, é essa dinâmica que eu trago pra você, a questão de a gente viver o presente, porque nós só temos esse momento aqui, ó, tá? Esse momento que eu tô olhando pra você, que você tá olhando pra mim, esse momento ele não volta nunca mais, tá certo? Então, isso aqui é um presente, eu falei de quem mexeu no meu queijo, ele tem um livro chamado O Presente, eu não li ele todo ainda, mas ele é um livro que ele fala o tempo todo de como isso aqui é um presente, tá certo? E como devemos ser intensos, devemos ser intensos nessa questão do presente, tá certo? Eu tenho um grande amigo meu que ele é tomador de vinho, ele ama vinho e eu tinha 34 anos e eu não sabia tomar vinho e ele me ensinou tomar um vinho, abraço pros tomadores de vinho desse canal. E aí o seguinte, e aí eu tinha 34 anos e eu aprendi a tomar vinho, pá, cara, eu gostava de vinho suave, essa paranoia toda que todo mundo gosta, é que, e o vinho, e daí o vinho, o vinho bom, ele tem bastante álcool, ele te amortece a língua, é uma paranoia, sabe? É uma paranoia, mas é só quem tá presente pra sua taça de vinho que consegue degustar o vinho. E pra você degustar a vida da mesma forma, sabe? Você tem observado aonde a sola dos seus pés tem pisado, aonde você tem colocado, ó, tenho certeza que se nós estamos conectados, você sentiu isso, você sentiu aonde que o seu pé tá colocado agora, aonde que, como você, sabe? E quando você sai de casa pela manhã, como eu saí hoje, veio aquela brisa, o canto dos pássaros, sabe? É isso que nós temos que aproveitar, porque ficamos muito, muito à espera do que vem na frente, amanhã vai ser melhor, ah, quando eu tiver isso, ah, quando eu tiver aquilo, a mais, entendeu, gente? Então, então, vamos, vamos conectar mais no presente, tá? Nós temos aqui nesse canal à disposição de você mais de 150 vídeos pra você degustar eles, e a gente tem um diferencial que é o pano de fundo do nosso canal é Deus que faz, entendeu? A gente tá numa fase que a gente tá fazendo vídeos, esses vídeos individuais, bastante vídeos é no carro, né? Mas esse momento vai passar, entendeu? Esse momento vai passar, vai ser momentos que a gente vai fazer em outros lugares, a gente vai fazer muito na natureza, a gente tá fazendo bastante entre eles, tá dando bastante audiência, tá certo? Tô bem feliz com isso, porque o canal, o canal tá, tá indo, então a gente, você, gente, você só consegue, você só consegue viver uma vida melhor se você tá conectado no presente, se você se conecta com as pessoas, tá certo? Aquele momento que você só vai conseguir se dar bem na sua vida quando você conseguir se conectar de verdade com as pessoas, sabe? Você tá olhando a pessoa, você olha dentro dos olhos dela, você olha, eu tô vendo a sua alma, sabe? É mais ou menos isso, é essa energia que nós precisamos ter, porque aí é o seguinte, aí não vai ter depressão, porque a depressão ela tá muito aliada ao quê? Ao passado, você tá, pode ver que a pessoa depressiva é muito passado, a pessoa que tá muito ansiosa é muito futuro, né? Nossa, ela quer viver, ela quer viver o futuro e ela esquece o presente. Então o presente é um presente. Voltando lá nos escritores, então então observe o seguinte, quando você tem um escritor que fala, tá? Que fala, ele é muito direto, são pessoas que estão muito conectadas, sabe? E conseguem conectar outras pessoas, porém são estilos diferentes, tá? Aí que tá o grande diferencial, eu consigo me conectar até nos sentir o vinho, nos sentir a comida, nos sentir a presença da pessoa. Então, eu acredito, gente, que nós temos que ficar conectados no aqui e no agora, é só isso que nós temos, tá bom? Gente, um grande abraço, compartilha esse vídeo no grupo da família, compartilha pra mais pessoas, se inscreve nesse canal, vem com a gente e até a próxima!